Uma investigação terminou com o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um homem de 59 anos. Segundo a polícia civil, ele é suspeito de assassinar o Dagmo Rodrigues na zona rural de Carlos Chagas. O Fantone Peço tem os detalhes. Inclusive, Fantone, a vítima pode ter sido morta por engano, né Fantone? Bom dia pra você. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, até o presente momento, essa é a principal vertente. A vítima foi assassinada por engano. O que aconteceu? Nós repercutimos esse caso aqui, nós falamos, o Dagmo Rodrigues, ele fazia coleta de doações para uma instituição de amparo e combate ao câncer de governador Valadares. Ele estava no primeiro dia de serviço dele na comunidade de Apaminão do Zotone, quando ele foi assassinado por disparos de arma de fogo. O que aconteceu? Ele chegou na comunidade e perguntou pelo apelido de uma pessoa. E perto dele tinha um cidadão que saiu rapidamente, foi em casa, pegou o revólver e já chegou atirando. Ele efetuou disparos de arma de fogo contra o Dagmo, que morreu no local e, em seguida, esse cidadão fugiu. A polícia se viu rapidamente, equipe chefeada pelo delegado Luciano Lauto, que imediatamente fez os levantamentos e conseguiu achar esse cidadão de 59 anos. E aí, ele foi preso, levado para a delegacia. Qual que é a explicação dele, Nicomédias? Preste bem atenção na explicação. Por que você matou o Dagmo? Segundo, consta nos autos. É que ele estava sendo ameaçado por uma pessoa, ou se sentia ameaçado por uma pessoa, que, segundo ele, tinha características físicas semelhantes ao da vítima Nicomédias. E aí, sem perguntar, sem que nem pra que, ele simplesmente atirou primeiro para depois apurar se era ou não. Essa é a primeira versão, inclusive, que foi passada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil de Nanuque, que é responsável pela delegacia de Carlos Chagas, que esse cidadão, ao ser preso, diz que matou o Dagmo Rodrigues, por engano, por considerar que ele era parecido, ou confundiu o Dagmo com a pessoa que estaria interessada, até contra a integridade física dele. Nicomédias Felício, como é que a gente entende, aceita uma situação como essa? Não tem jeito. Agora, a que ponto chega o cidadão? Atira primeiro para perguntar depois, Nicomédias. É, Fantônio, é muito triste, né? O crime em si já é muito triste, né? O crime de homicídio, ele é terrível, né? Ele é terrível. Aí, é arrancar a pessoa da órbita, né? É tirar alguém do mundo físico e mandar para o além, né? Já é um trem pavoroso. Agora, quando o Fantônio começa a contar o que a polícia vai dizer ali, é porque aí você de casa já está pensando, né, Fantônio? É, mas Nicomédias, não existe motivo que seja suficiente ou digno para alguém tirar a vida de outra pessoa. Bom, a lei vai colocar algumas circunstâncias em que o homicídio acontece e a própria lei vai salvar, guardar o executor. A lei especifica lá. Por exemplo, legítima defesa, a pessoa chegou para ceifar a sua vida, você tem condição de lutar para sobreviver, aí vai configurá-la. Esse caso não tem nada disso. Esse caso a pessoa chega chamando, onde mora o fulano? O fulano volta, volta, pica fogo e depois que vai perguntar, vai saber quem é? Não, perguntou nada, matou e correu. Deve ter acompanhado o noticiário aqui, Fantônio. E pensado assim, vixi, o que é que eu fiz? Mas aí a polícia não tem nada com isso, né? Tem que chamar, perguntar a motivação, porque aí vai ser já motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e outras coisas mais, né, Fantônio? É, Nicomédias, e aí vem aquela questão de quase uma situação de premeditação, porque ele saiu do local, foi até a casa dele, pegou o revólver. Há essa possibilidade, há um entendimento também nesse sentido, claro que isso aí é uma tese da promotoria, de que ele saiu do local sem se acercar talvez da certeza de que realmente era aquela pessoa que o estava por ameaçar. Detalhe, Nicomédias, as ameaças que ele vinha sofrendo, ele registrou, ele informou as autoridades, olha, seu polícia, eu estou sendo ameaçado por uma pessoa, registra aí que eu estou sendo ameaçado. Se de repente me acontecer alguma coisa, possivelmente é fulano, ou é essa questão? Não, até o presente momento não há essa informação. E aí ele sai do local apenas porque o trabalhador inocente, no primeiro dia de serviço dele, fazendo um trabalho humanitário, de ajuda a pessoas que estão fragilizadas, e aí ele simplesmente escuta um apelido que é parecido com o dele, aí vai em casa, pega uma arma de fogo. Então quem tem uma arma de fogo em casa, nessas condições que não é registrada, que não tem o devido preparo, aí já denota também, talvez, uma má intenção, e aí volta e atira a esmo, sem sequer certificar. Então tudo isso vai ser, aí ele vai alegar o quê? Que confundiu? Então pode até ser, deu uma mínima defesa para a vítima, há informação de que até tem tiros pelas costas, então é uma situação bastante complicada, Nicolamédio, esse cidadão vai ter que arranjar um bom advogado para poder escapar da condenação, Nicolamédio. Tadão é, Grégio Tribunal Popular do Júri, onde o povo julga, Fantônio, onde o povo julga, e você comentou uma coisa importante, né? Esse fato de sair do ponto A e ir ao ponto B, pegar uma arma e voltar ao ponto A e executar, a lei já vai dizer que dá prazo para a pessoa ir pensando e não fazer isso, né? É porque uma coisa é o inopino que diz a lei lá, né? Que é você ser tomado de um rompante e reagir, é a fúria, né? É o calor que sobe dentro da pessoa aí, isso é uma coisa. Outra coisa é ir em casa, né? Abrir uma gaveta, pegar uma arma e voltar, já deu tempo suficiente para pensar em não fazer isso. Obrigado ao fã, Tony Persu e Vitor Cui. Daqui a pouco eles estão de volta aqui, a dupla dinâmica do Jequitinho e do Mucuri.